Em uma malva aparece a equipe do Olympia Futebol Clube Vai agendando a bola para fazer cobrança São Paulo Eduardo, ele está dando a bola para Wilson, Prudente A bola está prudente, Prudente para Eduardo Levantou para a fonte do Copa Jogo Desculpou, tendo na bola para o gol O Olympia! A bola está prudente, Prudente para a fonte do Copa Jogo